Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera estamos aqui com um desafio de Fort By Diário meio atrasado mas tudo bem, acessado ao usar a picareta Foice Escarlate para destruir uma canoa azul nas profundezas de um ar congelado pô, isso aqui é bem fácil mas precisamos dessa picareta aqui ó, aqui ó, cadê? Foice Escarlate, beleza? Então beleza, vamos jogar aqui Equipe Tumulto, acho que vai ser mais fácil e quando o ônibus estiver decolado e voando no ar eu volto Muito bem, muito bem galera, estamos voando e o local exato é aqui ó, vamos lá C é bem aqui ó, vou marcar, fica na coordenada C7 Saímos do lado certo, que bom, vai facilitar, a gente tem que pegar uma canoa azul no fundo do lado congelado então é aqui e ali você sabe que, não sei se você sabe né, mas você quebrando ali você consegue cair num porão, vamos dizer assim que tem um porão ali e ali deve ter uma canoa azul, acho que tem, não lembro muito bem, eu só caí ali umas 5, 6, 7 vezes, não lembro muito bem não mas vamos descobrir aqui agora, no escudo eu estou gripado ainda e não se esquece de se inscrever no canal, já deixa o like para ajudar aqui vamos quebrar aqui já cai logo, já se ferra aqui canoa azul, canoa azul, canoa azul ué ali, canoa azul ó vamos quebrar canoa azul canoa azul canoa azul, peraí, tem mais canoa azul? ou não é essa? ah, pode ser essa aqui ó, não sei, tem um monte de canoa azul cacete pode ser essa aqui então deve ser essa pô eu quebrei todas as canoa azul ah, apareceu, aqui ó show Fortbyte número 94 show de bola olha a thumb bom, é isso aí galera, se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal, me siga no twitter, facebook, nas redes sociais é que se inscreva no canal no youtube, cacete a gente está fazendo lives lá na twitter tv valeu, valeu galera um abraço, até o próximo vídeo valeu, fui